Terra a Deus, só a Deus eu vou Te abraçar no mais alto voo E serás mais que foste irmão E assim te ver como o céu nos deu Terra a brigar que floresce a brigar Talvez longe possa te ajudar A cura Tua aura ferida E amar minha raça de vida Serei mais um anjo do amor A crua, a cantar A desprender Todo viver Terra, a cantar Vou pra mais não ter O meu fim Sem poder fazer Com que tenha Paz e bom paixão Que ilude a rota da total destruição Serás mais um anjo do amor A crua, a cantar A desprender Todo viver Vós vai caçar Vós vai caçar Vós vai caçar Vós vai caçar Asha Nama, Tati Magda Amirama, Aero, Anja A CIDADE NO BRASIL